E aí, Tio Urbia, como é que cês tão? Fala pra mim, fala que é nóis, fala pro tio. Olha o giro aí, mano. Mas tá lag, velho. Pera aí que eu já abaixo aí se ficar zoado. Esse é o giro de quarta, mano. Aquele que não atrasa. Nunca. Sempre pontual. Como é que cês tão, mano? Tô com saudade do cês, fi. Eu já vou falar o que tá acontecendo pra cês do Bixigá, mano. Antes de tudo, galera, quero mandar um forte abraço, cheiro a massa aí pra todo mundo que tá se inscrevendo aí. Tá legal, cara. Tá da hora. Não posso reclamar, não. Ó, 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 ó. É, mas tá bom. Foi um bom recorde. Molecadinha, eu vou mandar um salve do seguinte, mano. O clã, eu vou abrir o clã agora, né? Esperar subir o vídeo primeiro. E, mano, a parada é a seguinte, cara. Ó, tá complicado, saca, de ganhar. Complicado não, cara, porque a gente perdeu a primeira, mano. E tem uns moleque que tá jogando muito, cara. E daí é complicado. Ó, golaço. Ô, meu Deus do céu, abaixa o fogo, gordo. É, tem um pessoal que tá jogando, mano, é assim. O clã hoje, o time, não sei como que cês chamam aí. Tá, tem dois interesses, cara. O primeiro interesse é do pessoal que pontua e tal nos desafios lá e tal, nos duelos e pontua bem e tal. E fica bravo com a galera que não tá fazendo, não tá realizando os ataques, né? Não sei se... É que assim, na época do Clash of Clans a gente chamava de ataque, né? Ataque em guerra e tal. Mas não tá jogando. Então isso daí é um ponto, né? É um ponto a se observar. O segundo... Peraí, só o birutinho. Aí, ó. Perfect Waves Nights plus Black Triples. O segundo é o seguinte, mano. É os KM, velho. Os KM, mano. Já vou mostrar os KM. Tá, eu e o Aran. Ô, mano. Um forte abraço, um cheiro a maço. Não sei como é que fala em russo pro pessoal da Rússia, mano. Ô, tem um russo lá, velho. O moleque é do Otamil. É o Tony. Tony, forte abraço, cheiro a maço pra tu, meu culpade. Aí, ó. Olha o Gordinho. O Gordinho sempre representa, molequinho. Vamos ver se ajudou o clã. Ó, turma. Uma coisa é isso aqui, que eu acabei de falar pra vocês. Que tem uns caras que jogam muito, velho. Ó, dá uma olhada nos caras aí, ó. Pera lá. O Aran. Ô, melhorou, hein, Aran? Você é louco. Tava sofrível. Ó, Tony. Ó o russo. Tony, forte abraço pra ti, meu moleque. Você é colíder e não é à toa, não. É um cara que traduz, mano. O cara é russo. Ele fica traduzindo o que a gente fala em português pra russo pra entender, pra participar da conversa. Plínio. Esse outro maninho aqui, ó. Achen. Achen. Ó o Gordinho. Lindo. Mais bonito de todos. Borel. Ô, Borel. Tá suave, nego. Eu sei que você não faz muito KM, mano. Mas sempre nos duelos, assim, ó. Nas batalhas, você representa. Cara, é o seguinte. Qual que é a divisão? Quem representa aqui não precisa fazer KM. Quem faz KM não necessariamente precisa, na verdade, jogar muito aqui. Porque às vezes tem, mano, o clã, o clã é do mundo inteiro. Quem quiser entrar, sabe que pode entrar. Quando tem, quando dá, né, cara. Não dá pra chamar, não dá pra abrir clã em temporada e enfim. Não precisa ter carro bom. Né, cara? É nosso, mano. Se você tiver, você fala, porra, gordinho, nem tem os carros que pede aí. Quer ver, preto? Pera aí. Ô, meu Deus. Back to back. Ó, você fala, gordinho. Eu nem tenho esses carangos ainda, mano. Aí é o seguinte, preto. Pode entrar. Ô, meu Deus. É o que não? Pode entrar, cara. Faz KM, mano. Ajuda de alguma forma, tá ligado? Quem tá ajudando de alguma forma tá dentro, velho. Ó o gordinho aí, mais bonito de todos. 8, 9, 8. Aran, Cannabis. O Tony. Ó esse moleque, o Tony. Mano, esse moleque é o Neymar do rolê, filho. O moleque ataca, joga, defende, cruza, cabeceia lá. O moleque faz ponto lá e faz KM aqui. Então, cara, o que não pode, velho? Ô, dá uma olhada nisso aqui, mano. 20, né? Ô, os caras nem der, nem 30KM, mano. Eu fiz 900, aí você fala, pô, mas você joga pra caramba. Você joga muito. É, cara, não quero 900. Mas, pô, você não tá ajudando ali? Ajuda aqui, mano. Então, rapaziada, ó. Tem 48, já vou quicar uns caras aqui. Provavelmente quando vocês, quando subir esse vídeo, né? Vocês mandam um salve aí. Fala, gordinho. É, abre, pode ir, abre é foda, né? É, é... Deixa o clã sem senha, que nós vamos entrar aí pra dar uma força, mano. Ou dar uma força no evento, ou dar uma força aqui, devorou? Então, cara, esse vídeo aqui é meio que recadinhos do coração. Mandar um salve aí pro Plínio, pro Ricardo Mito, New Driver, né? Leon, Kurt, esse moleque é da hora, mano. Esse moleque... Ó, a gente tá na quarta-feira, esse moleque já fez quase o dobro do mínimo que eu peço, mano. Esse mano aqui, ó. Ele faz faculdade, né? O que que eu quero dizer que faz faculdade? Ah, ele é mais que a gente? Não, mano. O cara estuda. O cara tem atividade durante o dia, mas tá ajudando. Então, molecadinha que não trabalha, só estuda, dá pra fazer. Quem só trabalha e não estuda, dá pra fazer. Quem não faz nada da vida, aí tem que fazer dobrado, Dego Velho. Agora, quem trabalha e estuda, mano, vai na moralzinha e manda um salve pra mim, mano. Que você não vai. Se você participar de um dos dois, você vai ver. Eu não tiro, mano. Ô, tem uns cachorros magros aí? Os moleque que já tá na minha lista negra aqui, ó. Ô, os caras... Opa, achei que ia sair a senha. Ô, os caras me pegam o baú. Os caras até jogaram, mano. Pegaram o baú e saíram, mano. Vocês também, ô, seus safados. Embora não era nem pra fazer isso, mano. Mas quem quiser voltar, fala, Gordinho, meu nome tá aí, ó. Tira aí do barato aí que eu vou entrar. Agora eu vou ajudar, mano. Que eu faço isso daí, mano. Ô, o clã tá da hora, mano. Tá legal, tá bacana. Rapaziada, antes de tudo aí, né, cara? Uma ótima semana pra todos, né, cara? Obrigado pelas inscrições, comentários, participação. Desculpa, cara. Desculpa aí, ô... Cocoro! Ô, meu Deus. Ah, não vou ficar lendo isso, não. Desculpa aí o pouco tempo de dar atenção, os atrasos do giro. Mas quando dá pra trocar essa ideia, nós tá trocando ideia. Forte abraço, cheiro a massa. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, o próximo vídeo é o seguinte, papinha. Papa! Ô, meu Deus. Ô, molequinha, o medido do céu. Ó, próximo vídeo... Ô, meu parça. Provavelmente vai vir o lendário 1100. Ah, caminhão! Lendário 1100, mano. Porque aí eu vou estar mais ou menos aqui, ó. Já tô vendo o gancho. Demorou? Por isso que tá... Ah, é por isso que tá atrasando os vídeos. Porque eu tô jogando, mano. Pontuando. Fique todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Fufu, fufu!